Música Sai daqui Marcos Conversa com teu pai, ele me deu razão Sai daqui Meu amor de Deus, as nossas famílias são tão ligadas Sai daqui Quase uma coisa só Continua gamada no Marcos Você pensa que ele vai voltar pra você? Você acha que ele vai voltar pra você? Espere sentada meu amor Ok? E agora pela última vez Eu quero que você me faça outro cheque Que faça outro cheque Você tem nojo de mim porque a gamada no Marcos Acertou? Eu gosto sim Vem aqui Você vai sair comigo? Uma caissara nojenta cheirando a camarão Paz Cheique Música 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 Música